Nosso amor traduzia felicidade e afeição Suprema glória que um dia tive ao alcance da mão Mas veio um dia o ciúme do nosso amor se acabou Deixando em todo o perfume da saudade que ficou Eu te vi a chorar sem pensar que doía esquecer Mas depois veio a dor, sofro tanto esta falsa não diz Meu amor de nós dois eu não sei qual é o mais infeliz Os nossos olhos choraram, o nosso idio morreu Os nossos lábios murcharam, porque a renúncia doeu O respeito uniu a saudade, o humilde que era ficou Mostrando a felicidade que o destino escolhou Mas depois veio a dor, sofro tanto esta falsa não diz Meu amor de nós dois eu não sei quem é o mais infeliz